O pai de Vanessa Lopes se pronunciou pela primeira vez após a desistência de sua filha do BBB. Em seu pronunciamento, ele pediu empatia e tranquilizou os fãs de Vanessa. Ele disse, ela está com uma família com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento, que demandam atenção e muito cuidado. Esse é um momento que a gente precisa de muito apoio. Disse o pai de Vanessa Lopes. E aí ele deixou claro que quer tranquilizar os fãs e disse que ela está bem. Que ela agora está sendo bem cuidada e está recebendo todo o amor e carinho que é muito importante agora de sua família. E aí gente, o que é que vocês acharam das coisas que ele falou? Vocês estão sentindo falta de Vanessa Lopes nas redes sociais dela? Estão sentindo falta dela no programa? Deixe aqui no comentário e sua opinião em seu próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito. Muito.